Olha só, um pai chegando ali, trazendo uma criança. Essa cena aqui tá sendo bem rara, viu? Uma escola que tem 105 alunos, até agora, chegaram em média 20 alunos, né? As aulas vão começar um pouquinho mais tarde, vão ter um intervalo um pouquinho maior. Mas olha só como funciona aqui, pelo menos nessa escola. E a gente torce pra que isso aconteça em todas as outras também, né? Porque são crianças que vão conviver e vão voltar pra casa, vão encontrar os pais, os avós. E aqui nessa escola, o vice-diretor, o Luiz Carlos, tá jogando álcool nas mochilas aí. Tá jogando também nas bolsas, enfim. E aí depois que elas são higienizadas aqui, elas vão passar por esse tapete que tem água sanitária, onde as crianças pisam e entram na escola, né? São pouquíssimas crianças que apareceram aqui hoje, mas a gente espera, né? Do fundo do nosso coração, que possa sim ter mais crianças, porque o estudo é a base de qualquer vida, de qualquer futuro, né? Só que a fila dupla é um problema que incomoda todos nós. Vamos saber agora com o diretor técnico do DETRAN, o Isaac Souza, pra saber se houve um acordo, uma conversa entre as escolas com o DETRAN, pra evitar que os pais parem, aglomerem, entrem na escola. Teve isso? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia. Está tendo sim, é. O DETRAN, com todos os órgãos de trânsito, reuniram pra ajudar a conscientizar as pessoas sobre o trânsito nas escolas, como que vai ser a chegada e a saída desses alunos e o uso da cadeirinha, cinto de segurança, até mesmo o uso da máscara. Pois é, a gente vê na porta das escolas um show de infrações. Quem é motorista em Goiânia sabe do que eu estou dizendo, tem que ter tempo, paciência pra passar na porta de uma escola, porque realmente aglomera. O pessoal está trabalhando aqui hoje nessa campanha pra conscientizar os pais, por quê? Na porta de escola é difícil controlar. Como é que faz pra convencer os pais a não fazer isso, diretor? É conversando, é mostrando os perigos a não usar os equipamentos de segurança. É isso que o DETRAN está fazendo juntamente com os outros órgãos. Em 2019 foram mais de 5 mil motoristas flagrados cometendo essa infração em Goiânia. Quanto mais a gente fala, os pais sabem, mas parece que não resolve, diretor. Pois é, a gente assim, vai, a nossa função como órgão fiscalizador, órgão de trânsito, é chamar a atenção desses alunos, fazer essas chamadas, essas baladas, fazer a balada educativa, fazer a conscientização, fazer ações pra ver se ameniza a coisa. Mas tirar, assim, é impossível. Mas pelo menos as nossas ações têm tido um bom resultado. Os pais precisam deixar as crianças na porta da escola. Nenhum pai vai deixar a criança na quadra de baixo, não vai deixar a criança longe, por causa de vários riscos, né? É acidente, até mesmo sequestro que teve muito no passado. Diretor, como é que faz? O que as escolas podem fazer pra evitar esse tipo de coisa? A gente tá com acordo, as escolas deveriam organizar a fila pro lado de fora. A gente observa que a escola preocupa muito do portão pra dentro. Deveria ter uma pessoa pro lado de fora organizando, pegando o aluno no carro, levando lá pro portão pra ser identificado, pra ser higienizado e passar pra sala. Então, eu acho que isso é uma nova realidade, né? Então, é isso que as escolas, a gente sugere as escolas. Tem uma pessoa pra organizar a fila lá, porque muitos pais chegam atrasados, até mesmo deixam o carro na fila dupla pra ir atravessar, às vezes até fora da faixa, pra atravessar, pra entrar na escola. Pois é, a Manuela Queiroz tá esperando a segunda filinha e ela deve saber bem desse assunto, né, Manu? É, já que eu sei, nossa, é uma canseira terrível, não adianta a gente transformar. Isso em porta de escola é sempre complicado, nunca tem vaga suficiente em qualquer escola. É sempre caótico aquele horário de entrar e de sair. Mas aí ele falou dessa questão da escola se preparar pra ter uma pessoa pra buscar o aluno ali na porta, por exemplo. Ok, mas aí pra buscar o aluno ali na porta, o pai vai ter que parar ali na porta da escola. Como é que é isso? E as escolas que tem drive, por exemplo, que aí eles pedem, né, a gente mostrou uma agora há pouco lá no Marista, que tava bem mais cheia, e tinha tanto o drive cheio como a fila na calçada. Aqueles pais tiveram que estacionar, porque pro filho ficar ali na fila esperando pra entrar, o pai tem que estacionar o carro e vir lá ficar esperando, vai deixar o filho lá sozinho. Teve alguma conversa nesse sentido? As escolas entraram em contato com o Detran nesse sentido? Como é que ficou isso? Ou não, continuou do mesmo jeito? Teve alguma mudança? Teve alguma mudança esse ano devido à pandemia, a conversa entre os pais e as escolas? Porque a gente sabe, como todo ano é a mesma coisa, o Detran trabalha, a imprensa trabalha e continua o mesmo problema. Teve alguma conversa entre as escolas, o Detran, pra criar algum meio de resolver esse problema? Teve o pedido pro cumprimento dos protocolos de segurança. E dentro do protocolo de segurança, nós aproveitamos e colocamos algum item de segurança, que é a entrada e a saída, o controle de entrada e a saída do aluno na sala de aula. Então, isso aí foi tratado diferenciado. Pois é, Manu, é difícil, né? É um caso que a gente sabe que não adianta conversar, porque pai não vai deixar a criança longe da escola. Não vai dizer que... São muitos riscos pra criança, né? E olha só, Manu, tá ouvindo, tá tendo um somzinho aqui dentro da escola? Porque as crianças, as que chegaram aqui, as crianças e adolescentes, elas estão, né, sendo informadas do que vai poder fazer, do que não vai poder, os meios de se prevenir, né, de como não se contaminar e não levar isso pra casa. É um trabalho que tem que ser muito bem feito, com muita paciência, assim como no trânsito, né, diretor? Exatamente. Nosso trabalho é conscientizar tanto os pais como os alunos da segurança do trânsito. E a gente espera, sim, resultados positivos. Dessas 5 mil pessoas que foram flagradas, teve multa? Todos tiveram multa. Então é bom ficar de olho nisso, porque quando dói no bolso, aí a gente presta mais atenção, né, Manu? É inacreditável, Jac, que as pessoas se conscientizem mais quando falam do dinheiro do que quando falam da segurança do próprio filho, né? Porque ele encaixa e não vai na esquina sem cadeirinha. Mas não vai de jeito nenhum, nem que tem que arrancar, abrir porta-malha e tudo mais. Por quê? Porque é esse trajeto de ir até ali na esquina que o acidente acontece. Obrigada, Jac, pela participação aqui conosco. Obrigada, Isaac, também pelos esclarecimentos. Obrigada, Jac, também pelos esclarecimentos.